Olá, muito boa noite. No ar, mais uma edição do Debate TVE. No programa de hoje, nós vamos tratar da eleição em curso para a direção do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio Grande do Sul, o CENGRS. Uma entidade que representa 50 mil engenheiros gaúchos e está prestes a escolher os seus dirigentes para o bienio 2017-2020. E para debater o assunto, nós convidamos as duas chapas que disputam o pleito. De um lado, o engenheiro Joel Fischmann, que concorre à vaga de presidente, contra o atual Alexandre Wollman. Apesar da insistência da produção do Debate TVE, a chapa liderada por ele não pôde comparecer ao programa em função do cronograma apertado de agendas no interior do Estado. Por isso, nós lamentamos que a chapa 1 não tenha agenda para esse debate até o fim da votação do processo eleitoral, que ocorre no dia 13 de dezembro. Lembrando que esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. E você, é claro, pode participar pelo nosso WhatsApp, envia aí a sua pergunta, a sua dúvida ou o seu comentário para o 984516352 e também pelo Facebook, onde acontece a transmissão ao vivo. Muito boa noite, seja bem-vindo, Joel. Boa noite. Obrigado pelo convite da TVE para que pudesse colocar as questões da nossa chapa, o que nós, quais são nossos planos para o futuro do CINGE e também para debater com o nosso candidato concorrente, que infelizmente não veio. E seria uma excelente oportunidade, afinal de contas, nós temos tão poucas oportunidades nos meios de comunicação conseguir transmitir e trocar ideias e debater ideias que muitas vezes são diferentes, mas são necessárias. Essa troca é muito salutar. Perfeito. Bom, o CINGE foi fundado em 1942, já atua há 75 anos e é uma entidade de renome, que tem um nome, é impossível que ninguém tenha ouvido falar no CINGE-RS. Sempre há décadas na defesa dos profissionais da categoria. Eu queria que você me iniciasse, então, contextualizando, falando um pouquinho da importância e também da história do CINGE no Estado e também há quanto tempo já atua no sindicato. Eu milito no sindicato há mais de 30 anos. Eu tenho uma ligação muito forte com o meio classista. Eu fui, logo que entrei na CE, fui conselheiro da Associação dos Engenheiros da CE, depois vice-presidente. Depois eu fui diretor administrativo do CINGE. Fui presidente em duas gestões do CINGE. E também na parte do Conselho de Engenharia, eu fui conselheiro da Câmara Industrial, diversas gestões, e inspetor-chefe de Porto Alegre em duas gestões também, sendo que a última encerrou no final de 2016. Certo. E agora está aí, concorrendo ao triênio 2017-2020. Nós já falaremos, já adentraremos um pouco mais aí nas tuas propostas, enfim. Sim, mas antes eu queria ouvir então um pouquinho de ti, como tu vês a evolução da categoria, né? Em tanto tempo de militância tua e também acompanhando aí, durante todas essas décadas, a categoria aqui no Estado. Como é que tu vê que está a situação hoje? Como é que ela evoluiu? O CINGE é um sindicato dos engenheiros, ele representa todos os engenheiros do Rio Grande do Sul. Ele tem um monopólio da representação sindical. E ele vem, nas diversas diretorias que se sucederam, vem tendo um crescimento grande. Ele é um sindicato, ele é um case, vamos dizer, no meio sindical de sucesso, de êxito. O sindicato, a atividade fim dele é a defesa dos interesses dos profissionais na área da engenharia. Principalmente fazer acordos coletivos de trabalho, tanto na área pública como na área privada e também, como a linha acessória, mas importante também, na área de serviços. Então, o sindicato vem tendo um crescimento em todas as gestões. Por mais que, talvez, a nossa concorrência tenha, nos seus diversos materiais e revistas, tentado passar uma borracha num determinado período do sindicato, que casualmente é o período que eu presidi e que eu fui diretor administrativo também. Então, assim, mas no meu entendimento, com a maturidade que hoje nós temos, existe um crescimento, sim, existe uma sobreposição de serviços, de acordos que ao longo do tempo foram crescendo. Por exemplo, na gestão em que eu presidi o sindicato, nós fizemos os primeiros acordos ou acordos originários com o CE, com o Corsan, com a CGTE, com o Sulgás, com o Transurb, todos eu tive, vamos dizer assim, o prazer de ter assinado o primeiro acordo. Na área de previdenciárias, fizemos o CENG Previdência, que é um plano previdenciário que fizemos com a Fundação CE, um plano sólido que dá uma rentabilidade muito boa. Todos os colegas que aderiram estão contentes. Fizemos também o plano de saúde com a Unimed, que é um case de sucesso, é um dos grandes mecanismos de sustentação do sindicato hoje. Então, assim, tivemos um crescimento muito grande. Adquirimos, compramos, fizemos um projeto, um planejamento e fizemos a sede nova, uma sede modelo. O Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul tem a sede, tem a melhor sede de sindicatos dos engenheiros do Brasil. Nem o Sindicato dos Engenheiros do São Paulo, que é um sindicato que arrecada muito mais que nós, tem uma sede tão bem montada. Adquirimos quatro imóveis vizinhos do CENG para fazer um centro de eventos. e deixamos as reservas, as reservas suficientes para que fosse construído esse centro de eventos. Infelizmente, o centro não foi construído até hoje. Inclusive, nós pretendemos rever e as coisas mudam, mudam muito rapidamente. E o que era projeto em 2008, hoje pode ser revisto. Então, nós gostaríamos de rever isso. Então, assim, o sindicato, ele vai crescendo. Cada diretoria que assume tem um dever de melhorar o sindicato. De melhorar. Mas, em linhas gerais, assim, das coisas que se fez nesse período aí, o plano odontológico também, com a Uniodonto, foi feito no período que eu... Nós retomamos algumas negociações coletivas de trabalho com a área privada, que estavam paralisadas, como o Sinaenco, que é o Sindicato da Engenharia Consultiva, e o CICEPOT, que é o Sindicato de Pontes, Viadutos, Estradas, que é um sindicato importante também. Foi, nós revitalizamos esses acordos. Bom, e uma análise do setor, assim, de uma maneira geral aqui no Estado, até comparando com o país, né? Já citaste aí que é a força, né, do CENG em relação ao país. Mas, o que que falta de... o que que falta evoluir? O que que tem de positivo, de mais positivo, o que que tem de negativo nesse momento, dentro desse contexto econômico em que vivemos agora? Excelente a pergunta. Nós pretendemos, e está no nosso programa de gestão, reduzir a unidade do Sindicato dos Engenheiros. O Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul cobra hoje a maior unidade dos Sindicatos de Engenheiros do Brasil. Uma parte... a unidade que nós chamamos é a contribuição social. Uma grande parte dos Sindicatos de Engenheiros do Brasil não cobra nenhum valor. O Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, que é o Estado mais rico da União, cobra em torno de 400 reais. O Sindicato de Minas é um terço do valor que nós cobramos. Nós cobramos 507. Então, nós pretendemos baixar o valor da contribuição para 300 reais. É um jeito de entender a crise por que o país está passando e que não passou ainda. É uma crise que está um pouco mais leve, mas ainda não passou. E é uma maneira do Sindicato se inserir nesse... reconhecer isso, porque os profissionais da engenharia são muito atingidos. Sempre que um país está em recessão, a primeira área, as primeiras áreas que sofrem são as áreas que envolvem os engenheiros. Quando há retomada, também as primeiras áreas são as áreas da engenharia. Então, o Sindicato não pode ficar alieio à situação atual do país e deve reduzir, sim, a sua unidade. Isso não vai criar grande problema para o Sindicato. Mais algum ponto? Queremos dar transparência total nas finanças do Sindicato dos Engenheiros e nas negociações do Plano de Saúde. Só para os nossos engenheiros que estão nos assistindo e a sociedade em geral, para se ter uma ideia, hoje, dos 5.300 sócios, aproximadamente, que o Sindicato tem, mais de 4.000 tem o Plano de Saúde. E é uma coisa muito importante para o Sindicato hoje. Então, nós pretendemos criar um conselho de representantes, de usuários do Plano de Saúde. Esse conselho vai fazer, junto com a diretoria do Sindicato, uma análise mês a mês, para que os colegas que têm o Plano de Saúde não sejam pegos de surpresa no reajuste anual que tem. E para que nós possamos, inclusive, questionar esse nível de reajuste e verificarmos se é realmente necessário. Então, criar esse conselho de usuários. Também, nas negociações coletivas de trabalho, nós pretendemos qualificar as negociações coletivas de trabalho. Nós estamos perdendo, em diversas empresas onde se tinha, nós já tínhamos acordos coletivos, estão perdendo muitos sócios. Um exemplo é a força onde nós chegamos a ter quase 90%, mais de 80% de sócios e hoje representam menos de 40%. Isso em quanto tempo? Isso de 2011 para cá. De 2011 até 2017. E os motivos? Bom, os motivos... Eu posso dizer os motivos que eu acho. Eu acho porque as negociações coletivas de trabalho, eu acho que a diretoria do sindicato descuidou nas negociações coletivas. Nós sempre tivemos muito cuidado e eu assinei o primeiro acordo com a Corsã para que o sindicato dos engenheiros não fosse a reboque, como nós costumamos dizer, dos sindicatos majoritários. No caso da Corsã, o Sindiágua. No caso da CE, o Sanejo Sul. Nós sempre procuramos manter a nossa independência e hoje, pelo meu sentimento, é que realmente em alguns lugares nós estamos sendo conduzidos pelos sindicatos majoritários. O sindicato dos engenheiros não está conseguindo avanços nessas empresas e os colegas enxergam isso e isso é demonstrado através do nível associativo. Então, nós queremos retomar essas negociações e tentar conseguir novos avanços. Também, apoiar o pessoal, os nossos profissionais que estão desempregados. Exatamente. O meu próximo toque, por favor. Como é que nós podemos apoiar o profissional desempregado? O profissional desempregado, nós temos que fazer todas as ações, no sentido que ele não se sinta um párea, que ele já está com a sua autoestima baixa por não ter emprego. Isso cria, talvez seja a coisa mais sagrada que o ser humano possa ter, é o seu trabalho, o seu emprego. Então, nós queremos fazer ações, dar cursos gratuitos ou subsidiados, isentá-los da unidade, que hoje é até seis meses, renovado por mais seis, por dois anos no mínimo. A reinserção, às vezes, demora. Então, nós queremos não cobrar a mensalidade, a unidade do sindicato e queremos também proporcionar cursos que possam qualificá-lo para que ele consiga mais rápido a reinserção no mercado de trabalho. Perfeito. Bom, antes de nós adentrarmos um pouco mais essa questão da empregabilidade, que acho que é bem relevante, ainda mais agora nesse momento em que vivemos, a gente vai para um breve intervalo e você fica sabendo aí que nós estamos tratando aí, estamos conversando aqui e tratando sobre as eleições sindicais para o triênio 2017-2020. Se você é do sindicato, se é ligado ao CENG, se também tem alguma vinculação com o sindicato, se você é engenheiro, enfim, tem interesse no assunto, permaneça conosco, envia sua pergunta pelo WhatsApp, participe pelo Facebook, a gente já volta esclarecendo mais dúvidas e conversando aí com o candidato. Não perca, a gente já volta. E voltamos com o Debate TV dessa quarta-feira. Hoje recebemos aqui no Morro Santa Tereza o engenheiro Joel Fischmann, que disputa a presidência do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio Grande do Sul. A nossa produção convidou o candidato a presidente pela Chapa 2, mas a assessoria informou que não teria possibilidade de agenda para participar do nosso programa. Lembramos que o Debate TV está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Você, é claro, pode participar pelo nosso WhatsApp 984516352 e também pelo Facebook, onde há a transmissão ao vivo. Bom, estávamos falando ali no outro bloco a respeito da empregabilidade e todo esse contexto aí dentro, esse contexto econômico. Eu gostaria, então, que você continuasse adentrando a questão dos empregos, do desemprego. Como fica? Bom, é lógico que se nós tivermos um nível de desemprego na nossa categoria, na mesma proporção do restante das demais profissões, nós devemos ter em torno de um estado aqui de cerca de 7 mil engenheiros desempregados. Se isso existe e acesso à pesquisa, eu acho que ela não existe hoje específica dos engenheiros. Mas se nós fizermos uma comparação com as outras categorias, ela é em torno de 10%. Então, o desemprego em torno de 10% daria mais ou menos em torno de 7 mil engenheiros desempregados. A empregabilidade dos engenheiros e mesmo para os engenheiros que são autônomos e são empresários, ela se dá, tem muito a ver com o aquecimento e com o progresso das áreas de infraestrutura. Sim. E isso, essa retomada, ela está sendo lenta. Essa retomada está sendo lenta. Está havendo uma retomada, mas essa retomada está sendo lenta. Ela só vai ser plena quando o país como um todo, onde nós estamos inseridos, vivenciar um crescimento e o pleno emprego que é o desejo de todo mundo. Para que a nossa sociedade fique mais equilibrada. Então, esse é o sonho, é o sonho. E nós estamos inseridos nesse problema nacional. Certo. Eu só queria fazer uma ressalva aqui e lembrar que o Joel, além de engenheiro, é engenheiro mecânico e é candidato pela Chapa 2, que agora anteriormente nós tínhamos ali no nosso teleprompter Chapa 2. Chapa 2 está aqui conosco, né? Chapa 1 é a que está ausente. Só para fazer essa ressalva aí para a gente. Não perderia essa oportunidade. Para nas próximas entradas ela ficar correta. Mas, voltando aqui, o sindicato tem a missão de defender, de apoiar, de promover os interesses profissionais do CENG, né? E aí entram as relações de trabalho, como estava dizendo, e também a qualificação profissional. Eu gostaria também, você já estava dizendo como é que está no momento, né? Como é que está essa situação no momento nesses pontos. Também, qual seria a tua ideia, né? Além dessas que já estava citando aí, de melhora para essa situação. As tuas propostas. Bom, como eu falei, o sindicato pode fazer parcerias com empresas. Nós estamos inseridos num contexto nacional. É um contexto de recessão no país. E, como eu te falei, as primeiras áreas que sofrem quando existe a recessão são as áreas da engenharia. E as primeiras que retomam também são as áreas da engenharia. Então, como o país, nós não estamos vencendo o PNP, a gente sabe disso, mas está havendo uma retomada lenta, mas está havendo. E a empregabilidade dos engenheiros, inserido nesse contexto, ela está começando a surtir efeito. Os engenheiros estão, está melhorando a empregabilidade dos engenheiros. Isso não serve de consolo, porque ela estava muito baixa e tinha muito dinheiro desempregado. Mas está melhorando, entendeu? Então, que tipo de ação? É, no momento que a iniciativa privada e que o Estado começar a investir mais, puder investir em tecnologia, puder investir em novos concursos, vai melhorar a empregabilidade dos engenheiros. Vai melhorar. E isso, nós estamos inseridos nesse contexto. Não tem milagre específico para a área da engenharia. Nós estamos inseridos num contexto maior do país. Bom, estatutariamente é independente de influências político-partidárias, certo? O sindicato. Mas, além disso, há aí muitos projetos, muitos benefícios, que eu também quero adentrar mais adiante aí a questão dos benefícios, que são muitos. Mas, dentro da modernização dos serviços, da ampliação deles, o sindicato é pioneiro nisso e também nos benefícios. Eu também gostaria que você citasse as novidades nesse sentido, da modernização, da ampliação, inclusive tecnologicamente falando. Nós pretendemos fazer cursos na área da engenharia, lógico, cursos subsidiados pelo CENG, ou até gratuitos, certo? Nós queremos utilizar parte dos recursos do sindicato hoje, nós temos uma crítica em relação ao sindicato dos engenheiros, porque o sindicato dos engenheiros hoje gasta cerca de um milhão de reais ao ano na grande mídia, na mídia paga. Começou, começou, inicialmente era, patrocinava programas na RBS, depois mudou o foco para a Rede Bandeirantes, eu não sei por que foi feito isso, mas a verdade é que gasta cerca de um milhão por ano de publicidade e marketing. Nós não somos contra, e pelo contrário, quando eu fui presidente, a gente usou muito isso, nós não somos contra investimento em mídia. Mas o que nós, a nossa crítica é gastar esses valores para fazer propaganda da própria gestão. Ou seja, se o sindicato tiver um novo serviço, um novo serviço, nós vamos divulgar e vamos usar a mídia para angariar novos sócios, para que todos saibam que aquele serviço novo está disponível. Por exemplo, quando nós instituímos o plano de saúde em convênio com a Unimed, nós utilizamos a grande mídia para fazer propaganda do plano, ou para divulgar um plano que era muito bom, tanto é que hoje ele representa, mais da metade dos engenheiros do CENG hoje tem o plano de saúde com a Unimed. Ou seja, ele é um fomentador para as pessoas se associarem. Mas não pode ser só isso. Essa não é a atividade fim do sindicato. A atividade fim do sindicato é a representação dos profissionais. Aí entra o que nós já conversamos sobre os acordos coletivos de trabalho. A expansão desses acordos coletivos de trabalho. Os acordos coletivos de trabalho, para os empregados, o acordo é bom e para a empresa é muito salutar, é muito bom. As empresas, as grandes empresas onde se tem acordo coletivo de trabalho com os sindicatos de engenheiros, praticamente é quase nula o índice de reclamatórias trabalhistas. Porque se tem um acordo firmado e o sindicato, ele assinou aquele acordo, claro, em nome dos profissionais e os profissionais escolheram aquele conjunto de clausas e a empresa aceitou. Então, ali não se tem problemas, não se tem demandas trabalhistas. O que no setor público é um grande problema. Nós sabemos que grande parte das empresas estatais, muitas vezes, elas ficam deficitárias porque tem muita reclamatória trabalhista. As diversas gestões que se sucedem, as administram mal as empresas, tem muita interferência política partidária. O corpo técnico da empresa não é ouvido. Então, é isso. Claro, quando eu disse da independência das influências políticas partidárias, estatutariamente, assim, é o que está ali na missão do CENGRS, né? Isso é o estatuto ali. É. O que acontece é o seguinte, a nossa opinião, a nossa chapa, o sindicato, isso está previsto inclusive no estatuto, mas o sindicato, ele não pode ser partidarizado. A entidade não pode ser partidarizada. Os colegas que compõem a diretoria, eles têm o seu partido político e isso não é problema, isso é essa lutar. O ser humano é um ser político. Então, isso não existe problema nenhum em as pessoas, os profissionais, se posicionarem politicamente. O que não pode é a entidade ter uma linha político partidária. Por que que não pode? Porque a entidade tem que negociar com todos os partidos, com todos os governos. Então, se um determinado sindicato, ele é partidarizado, quando o partido dele assume o poder, ele não tem como ter uma independência. Ele não vai, ele não pode trabalhar em benefício classista, em benefício dos profissionais. Ele vai, ele vai seguir a linha partidária, vai ser assim. Então, nós levamos muito a sério isso. Nós levamos muito a sério mesmo e colocamos isso no nosso programa. Porque muitas vezes está no estatuto, muitas vezes está no estatuto, mas não é seguido. Então, nós temos, nós vamos ser extremamente críticos em relação a isso. Não vamos deixar isso acontecer no sindicato, na nossa gestão. Tá certo. Bom, e como, eu já estava falando ali da tecnologia, se quiser falar um pouquinho mais disso também, tudo bem. Mas, como contribuir com o desenvolvimento sustentável, né? Dentro, não só da qualificação profissional, como também da qualidade de vida para a categoria? Os engenheiros, a nossa profissão é muito, muito diversificada. Quase tudo na nossa vida envolve engenharia. Mesmo na área médica, os equipamentos, tudo envolve engenharia. Então, nós temos, em diversas áreas que os engenheiros atuam, na área ambiental, por exemplo. Na área ambiental, os engenheiros ambientais, os engenheiros químicos trabalham muito nessa área. E, na área de resíduos, tem uma infinidade, né? Nossa profissão é muito, muito ampla. Na área de sucatas, na área de lixo. Nossa profissão está integrada com tudo, muito ligada com o meio ambiente também. Então, são funções importantes que os nossos profissionais desempenham. E tem que ser valorizados, porque muitas vezes, nas empresas, tanto nas empresas públicas como privadas, em função da própria, do lucro, ou em função do dono da empresa, ou do serviço majoritário, às vezes, os profissionais de engenharia não é seguida àquilo que nós aprendemos. Existe muita interferência, às vezes, política, e política partidária nas empresas. E isso é normal que aconteça, mas nunca contrariando o que os profissionais de engenharia aconselham ou escolhem. Tá ok. E vamos falar um pouquinho dos benefícios, então, né? É uma extensa lista de benefícios que o sindicato tem. Poderia falar um pouquinho sobre isso, sobre o que já implementaste e também o que pretende implementar aí, nos mais diversos setores, na verdade, né? A gente tem aí já vários benefícios. Tem o seguro de responsabilidade civil profissional, tem vários planos de saúde, né? Tem vários programas, programa Geração em Vida, convênios, em diversas áreas, né? Tem assistência jurídica, enfim, podemos entrar nisso. No período que eu presidi o sindicato, eu não estou querendo fazer uma volta no tempo. Eu tenho muita coisa para evoluir e aceitei o convite de me candidatar novamente, porque eu acho que essa experiência acumulada que eu tenho, não é veterania, é a experiência acumulada que eu tenho, pode ser muito útil ainda para o sindicato, né? Nós fizemos, como eu já tinha falado, o plano de saúde com a Unimed, foi um sucesso, talvez hoje, uma das maiores fontes de financiamento do sindicato hoje. O sindicato, ele vai perder a contribuição, a assistência, a contribuição sindical, que deixará de ser obrigatória, no momento que ela deixa de ser obrigatória, ninguém vai voluntariamente pagar a contribuição sindical. Só nesse sentido que o sindicato é ligadaria. Vai ser uma perda que o sindicato vai ter. Então, o sindicato tem que ir pensando, realmente, em alternativas. E tem uma estimativa de perda? Tem, assim, essa projeção? É, nós temos um sindicato hoje em torno de 5.360, em torno de 5.360 sócios, o número fornecido pela atual gestão. E vai ter uma perda, sim, mas é uma perda que não é, isso não é o principal para o sindicato dos engenheiros. E pensando assim, eu acho que está correto não ser obrigatória. Porque os sindicatos, eles têm que ter independência. Eles não têm que depender nem de empresa estatal, nem de contribuições compulsórias. O sócio, o engenheiro, ele tem que ser sócio do Senge, porque ele tem vantagens em ser sócio do Senge. Ou por acordo coletivo de trabalho que representa, ou por defesa nele no caso de uma demissão, ou no caso de novos serviços, novos convênios. Nós fizemos, quando fui presidente, diversos convênios na área com advogados previdenciários, para facilitar a aposentadoria, momento importante da carreira e da vida das pessoas, quando está se aposentando. Nós fizemos um convênio com o escritório da área previdenciária. Fizemos convênios também com escritórios da área contábil, para facilitar com que os profissionais, que são pequenos empresários, pudessem ter orientação de como abrir sua microempresa e também, muitas vezes, de como fechar, que é mais difícil, às vezes, do que abrir. Fizemos convênios com diversos escritórios, também da área trabalhista, o que depois, com a mudança de gestão, foi suspenso. Mas nós fizemos convênios com diversos escritórios de advocacia. Pretendemos também conveniar escritórios de advocacia no interior, porque é um desafio para nós, realmente, fazermos a interiorização do sindicato. O plano de saúde, ele já apoia, ele já é usado em todo o Estado, o plano odontológico também. Mas é um desafio para nós, essa interiorização. Aliás, não é só para os sindicatos engenheiros, é para todos os sindicatos. Nós vivemos em Porto Alegre. O sindicato, a sede é em Porto Alegre. É uma sede belíssima, mas está em Porto Alegre. Então, é um desafio fazer a interiorização do sindicato. Bom, temos aí vários outros esclarecimentos a ser feitos, inclusive um que foi bastante polêmico, a questão das eleições extraordinárias ou ordinárias. É isso que a gente quer esclarecer aqui com ele. Eu vou trazer também o que o SEMGRS anota de esclarecimento que foi dado à imprensa. A gente vai entrar nesse assunto também. Então, você não perca, estamos falando aí sobre a eleição sindical do SEMGRS agora para 2017, 2020, para esse período. Se você é vinculado ao sindicato, se você é engenheiro, se você tem interesse no assunto, mande aí sua pergunta, seu comentário pelo Facebook ou pelo WhatsApp. A gente já traz aqui imediatamente para o nosso engenheiro e candidato que está aqui conosco. O Debate TV vai para o intervalo. Já, já voltamos. E voltamos com o Debate TV desta quarta-feira. Hoje recebemos aqui no Morro Santa Tereza o engenheiro Joel Fischmann que disputa a presidência do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio Grande do Sul. A nossa produção, lembrando, que convidou o candidato a presidente pela Chapa 1, mas a assessoria informou que não teria possibilidade de agenda para participar do nosso programa. Lembramos que o Debate TV é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE e você, é claro, pode participar pelo WhatsApp 98451-6352 ou pelo Facebook, onde há transmissão ao vivo. Seguimos aqui com o Joel e agora eu quero entrar nesse assunto, né, Joel, que muita gente foi bastante comentado, teve que ter esclarecimentos, né, por parte do Senge RS. Eu vou ler rapidamente aqui um trecho que o Senge publicou no site, né, agora na virada do ano, né, que é quando ocorreu aí as decisões judiciais, foi em 2016. O Senge esclarece a verdade sobre a decisão judicial proferida em primeira instância na 27ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, sobre a eleição ocorrida em 2014, que é a que está vigente, né, dizendo que foi realizada rigorosamente de acordo com os usos e costumes e que destaca que as duas chapas que concorreram já haviam concorrido em 2011 sob as mesmas regras e condições, ressalta que em todas as eleições do sindicato é obrigatória a constituição da comissão eleitoral, composta por todas as chapas concorrentes e que na eleição de 2014 não houve apontamento de nenhuma irregularidade. E que seria direito inalienável de todo cidadão buscar a justiça, que, enfim, a sentença definiu que a data que deveria reger o calendário eleitoral é do voto por correspondência e, por isso, a justiça entendeu que o regimento eleitoral foi descumprido, anulando a eleição e determinando que a diretoria desse início aos trâmites para a nova eleição visando completar o mandato 2014-2017. Então, esse é um trecho apenas do esclarecimento que foi publicado pelo CENGRS no site. Eu gostaria, então, que o senhor esclarecesse o que de fato ocorreu, né, se essas eleições extraordinárias no CENGRS, o senhor concorda, discorda o que de fato ocorreu sob o seu ponto de vista? Por favor. Em primeiro lugar, eu quero dizer que gostaria de estar usando todo esse tempo do programa para debater com outro candidato o futuro do nosso sindicato. O futuro. Mas, infelizmente, essa questão tem que ser tratada. Na realidade, o que a direção do sindicato coloca no site, colocou no site, isso, na realidade, é uma meia-verdade. Porque isso que foi colocado é um dos motivos, porque é um dos motivos e o motivo, politicamente, que mais convém à atual gestão, de explicar o porquê a eleição anulada. Por que que uma juíza, e não foi de primeira instância, essa juíza foi de primeira instância, mas esse processo tramitou em todas as instâncias. Ele foi julgado, inclusive, no tribunal regional do trabalho aqui. E só por isso que a eleição saiu, está saindo. Então, não foi primeira instância só, ele transitou em todas as instâncias. Segundo lugar, isso é um dos motivos do não cumprimento no prazo. E é um motivo que mais, vamos dizer assim, mais ameno. Mais ameno. Existem dois ou oito motivos muito graves que motivaram a anulação da eleição. Um deles... Então, a eleição de 2014 foi anulada a judicialmente. Foi anulada. E aí, em janeiro de 2016, a juíza deu o prazo para uma nova eleição. Que não ocorreu. É isso? Certo. Ela deu um prazo de 30 dias, em primeira instância, mas com antecipação de tutela, e fixou uma multa diária caso isso não ocorresse. Isso não ocorreu. A diretoria do sindicato optou por seguir um caminho jurídico, de passar por diversas instâncias, e o processo acabou se arrastando. E a eleição, ela é extraordinária, porque a sentença foi dada, as chapas são as mesmas. Se ela fosse uma eleição ordinária, a juíza disse que é uma eleição extraordinária, e disse, não faz muito tempo isso. Ela disse de novo. É uma eleição extraordinária porque as chapas são as mesmas que concorreram em 2014. Não existe a possibilidade de uma terceira chapa concorrer. Então, se fosse uma eleição normal, uma eleição ordinária, mais de duas chapas poderiam concorrer. Mas eu quero voltar nos motivos que motivaram a anulação da eleição. A eleição do sindicato dos engenheiros, ela pode ser feita de três modos. Internet, voto por correspondência e presencial na sede do sindicato, que é pouca gente que vota. O voto por correspondência está previsto no estatuto, ele tem que ter dentro do envelope que retorna a assinatura do sócio do sindicato, para evitar que qualquer pessoa, ou que o sindicato possa mandar para qualquer endereço um monte de envelope e vota por outros. Para evitar isso, isso é uma segurança. Está previsto no estatuto, no regimento eleitoral. Isso não foi feito. A direção do Senge, a comissão eleitoral, não orientaram, não orientaram os votantes de que deveria ser assinada essa ficha. Isso não foi feito. Então, qualquer um poderia ter votado por outro. Bom, mais um outro motivo, o seguinte, o cadastro de eleitores para que a chapa 2 pudesse fazer com sua campanha, não foi fornecido. Foi fornecido só com um primeiro nome, sem sobrenome, inicialmente. Nós tivemos que entrar com uma ação judicial para que nós conseguíssemos o cadastro de fornecedores, de eleitores, para poder colocar o nosso programa. O doutor Roberto Sigma, na época juiz, deu uma sentença com o mandado de busca e apreensão do servidor, dos computadores do Senge, caso não fosse fornecido naquele dia o cadastro. Chegamos nesse nível, nesse nível. Bom, então, esses três motivos principais, um deles é o não cumprimento dos prazos, do edital. Outro é os envelopes sem assinatura. E terceiro, o cadastro de eleitores que não foi fornecido. Tem mais um outro motivo que eu não estou me recordando agora. Eram quatro motivos principais. E, para evitar que... Os expedientes protelatórios, a juíza deu a sentença muito bem dada, dizendo que era 30 dias, mas com antecipação de tutela. Que nenhum recurso interromperia o prazo, a não ser que tivesse uma outra sentença. O que não ocorreu nunca. Esse processo tramitou em todas as instâncias do judiciário e todas ratificaram. Isso é um caso único em sindicatos de engenheiros do Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul... Foi o primeiro caso no Brasil. Primeiro caso de sindicatos de engenheiros do Brasil, porque a justiça procura não se envolver no meio sindical. A justiça... É muito difícil que a justiça se envolva no meio. Mas foram tantas evidências, foram tantas as irregularidades, para dizer o mínimo, cometidas, que a justiça teve que se posicionar. Então, e a juíza deu a sentença com antecipação de tutela, nenhum expediente protelatório interromperia. E a multa continuou sendo... Um dia vai ser cobrada. E o que acabou acontecendo? Se aproveitando, então, de uma certa... Não vou dizer morosidade, não é uma crítica ao judiciário, mas que essas tramitações são demoradas mesmo, a chapa 1 ficou na gestão todos os três anos do mandato e esticou ainda o seu mandato por mais seis meses, porque a gestão terminou em junho. Sim. E, em novembro do ano passado, a diretoria e a comissão eleitoral, praticamente toda escolhida pela atual diretoria, porque os representantes são todos da atual diretoria, fez um novo edital em novembro do ano passado, com vícios de prazo já. Nós tivemos que entrar com outra ação e solicitamos a anulação do edital. Foi feito. Foi feito. Foi anulado o edital. Então, além daquela eleição já de 2014, agora em novembro do ano passado, já foi anulado outro edital. Foi anulado outro edital. Então, em rápidas palavras, isso é uma tramitação de três anos. De três anos. Então, assim, espero que tenha esclarecido por que é uma eleição extraordinária. Agora, por que está sendo dito que é uma eleição ordinária? Inclusive, saiu no edital no jornal. Exatamente. É por isso que eu te perguntei o esclarecimento. É porque fica... O sindicato dos engenheiros, a gestão hoje, não tem nenhum interesse em que os associados, ele não tem nenhum interesse em relembrar esses fatos. Ou informar as associadas desses fatos. É só por isso. Mas a eleição é extraordinária. E está na sentença isso. Está dito na sentença. Posso passar para a produção do programa, a sentença judicial e todas as tramitações que houveram. Como comprovação disso que eu estou falando. Uma batalha judicial aí de quase três anos, é isso? Três anos. Três anos. Três anos. Bom, o nosso programa já está se encaminhando para o final. Como nós dissemos aí no início do programa, não temos a presença do candidato da Chapa 1, que é o atual, né? Que está atualmente na direção lá do CENGRS. E eu preciso te provocar um pouquinho. agora no final do programa, pelo menos, né? Que ele se pronunciou denunciando o desmonte do Estado, dizendo que estão voltando ao século XIX. A política que está sendo implementada no Rio Grande do Sul desde 2015 pelo governo José Ivo Sartori e que agora está em curso em nível nacional com o governo Michel Temer estaria na posição dele desmantelando a engenharia estadual e nacional, além de um conjunto de instituições fundamentais para o desenvolvimento do Estado. Eu queria o teu posicionamento. Nós somos favoráveis a... Já que ele não está aqui, eu estou aqui falando por ele. Falando por ele. Ótimo, ótimo. Muito boa pergunta. Então, nós somos favoráveis a estatal eficiente. A estatal que é empregadora de engenheiros, incentivadora de tecnologia. Nós temos diversas estatais que fazem trabalhos, que exercem atividades que a iniciativa privada teria dificuldade. Então, é indutor realmente, é indutor de novas tecnologias. O Estado tem um papel importante. Então, as empresas estatais são importantes, sim. E nós não concordamos com nenhum tipo de desmonte nas empresas estatais. Pelo contrário, nós achamos que as empresas estatais... Nós temos críticas em relação às gestões, às administrações. As empresas têm que ser bem administradas. Se elas forem bem administradas, com certeza elas terão sucesso. Elas têm que ser bem administradas. Elas não podem servir para simplesmente empregar políticos que não se elegem. Tem que existir, as empresas têm que ser administradas por dentro do possível, dentro do possível, por técnicos da área, por técnicos da área. E, se não for possível por técnicos da área, pelo menos que as administrações respeitem as coisas corretas. O jeito correto de fazer as coisas. Então, nós somos favoráveis, sim, à manutenção das estatais. É lógico que tem que ter critérios. As empresas têm que ser bem administradas e têm que ter... A não ser aquelas que realmente sejam indutoras mesmo de novas tecnologias e tal, que o governo coloca mesmo. Se o governo quer subsidiar algumas coisas, mas o governo tem que... Daí tem que botar dinheiro. Tipo, em tudo que é lugar do mundo, as redes ferroviárias, existe uma participação do governo. Então, isso não é anormal. O que não dá é para cobrar uma tarifa muito baixa, muito baixa, deixar a empresa ficar sucateada e depois dizer que o problema foram os empregados da empresa. Então, nós somos favoráveis, sim, à manutenção das estatais. E somos críticos em relação à desmonte. Somos críticos em relação à desmonte. E quanto a isso que ele disse, que desmantelaria totalmente a engenharia estadual e nacional? Sim, ele está dizendo que a nossa chapa desmantelaria. Então, a política atual, tanto nacional como estadual, que estaria desmantelando a categoria. O senhor concorda? Não, eu acho que em alguns setores, sim. Em alguns setores, sim. Em alguns setores, eu acho que está existindo isso mesmo. Entendeu? Mas, eu repito novamente, isso é motivado principalmente pela má gestão. O que não dá é para imputar a culpa disso aos profissionais que trabalham nessas empresas. Os profissionais, na sua maciça maioria, são competentes, fazem seu trabalho, cumprem sua jornada, alertam muitas vezes de desmandos que estão acontecendo e muitas vezes não são ouvidos. Está certo. Então, em alguns setores, pode estar acontecendo mesmo. Entendeu? Mas, nós somos favoráveis à estatal eficiente. Certo. Bem administrado. Bom, nosso programa, chegando ao fim mesmo, eu lhe dou, então, os seus 30 segundos para as suas considerações finais, retomando todo o nosso debate. O que o recadinho que ainda quiser dar, por favor. Bom, aproveitar essa despedida para colocar que a nossa chapa 2, as eleições do CED, é uma chapa que tem uma diretoria executiva composta por profissionais que já demonstraram nas suas empresas, nos seus locais de trabalho, que são competentes, já demonstraram na atividade sindical excelentes trabalhos, já demonstraram, já fizeram excelentes trabalhos na área sindical. E, no meu caso, como candidato a presidente, coloco, estou colocando a minha experiência, a minha experiência, por todas as funções que já passei, e gostaria de ter a oportunidade de fazer com que o sindicato continue crescendo e que ele retome os níveis que tiveram no passado, os níveis de crescimento que tiveram, em termos de acordos, de aumento de serviços, que hoje nós somos extremamente críticos. E que, financeiramente, o sindicato volte a ser superavitário e deixe de ser deficitário. Eu trouxe uns dados aqui, não tive a oportunidade de demonstrar, que é dos balanços nos últimos dois anos, porque o de 2016 o SEJA não divulgou ainda, infelizmente. Temos só 2014 e 2015. Pediria o voto para os colegas, o voto de confiança na chapa 2. Muito bem. Está dado o recado. Obrigada pela sua presença, também obrigada pela sua audiência e também a participação, aí a Fabiane, que deixou o recado, enfim, a participação da audiência. Nós ficamos por aqui, voltamos amanhã. Uma boa noite para você. Legenda Adriana Zanotto